Chovia muito quando o acidente envolvendo o carro de passeio em Caminhão Cegônia foi registrado na tarde desta terça-feira. Com um forte impacto, os ocupantes do carro de passeio ficaram presos às ferragens. As equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas para fazer o resgate das vítimas. Ao chegarem no local, constataram que os quatro ocupantes do carro evoluíram a óbito. O grave acidente aconteceu na BR-316, mais precisamente no quilômetro 69. Na hora do grave acidente, chovia muito. Inclusive, imagens registradas por pessoas que passavam no local registraram o momento da grande chuva, o que possivelmente teria ajudado no grave acidente. Porém, de acordo com informações das equipes de Polícia Rodoviária Federal que estavam no local, o laudo técnico ainda está sendo realizado. Hoje, pela manhã, familiares das vítimas se apresentaram até o IML de Castanhal. Uma das vítimas era uma menor de idade, de apenas 16 anos. Ainda de acordo com informações, o carro seria um veículo de lotação. Uma das vítimas também era um menino menor de idade. Além das equipes de resgate, a Polícia Rodoviária Federal estava também no local para organizar o trânsito devido ao acidente. Com o sinistro, um grande engarrafamento se formou nas proximidades da rodovia.